Uma das coisas que eu não sei é como funciona o Brasil. Como o Brasil funciona? Boas pessoas chamam de Ego Vivo na África em Moçambique. No vídeo de hoje pessoal, eu irei falar para vocês como funciona o Brasil. Hoje iremos ver o vídeo de como funciona o Brasil. Se o tema do vídeo já te pensou, já comecei deixando seu like neste vídeo. Também não se esqueça de poder se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações. E também compartilhar este vídeo. E já fizeste isso, bora juntos ver este vídeo. Aqui no Brasil, somos mais de 200 milhões de pessoas. Tem mais gente aqui do que duas vezes o número de pessoas que moram em todos os outros países que falam português juntos. Quase o mesmo... Já está aí no começo pessoal, estou a ver em Moçambique, Angola... Oh, Moçambique também foi reconhecido. Ok? Graças a Deus, gente. Número da população de todos os outros países aqui da América do Sul. Tem muita gente aqui, mas mesmo assim, a maioria dessas 200 milhões de pessoas não sabem nem como funciona o seu próprio país. Eu confesso que eu já me embolei muito também. Deputado federal, estadual, senador, vereador, governador, ministério, secretaria, desembargadores, presidente, prefeito, juízes... É tanto nome que dá nó na cabeça. Se você já teve esse nó, ou ainda tem, ou conhece alguém que passa por isso, ou se confunde às vezes, e precisa saber um pouco mais, então esse é o vídeo certo. Ou pelo menos, serve para refrescar a memória e se preparar para as eleições. E se você não é do Brasil, então vai matar a curiosidade, porque chegou a nossa vez. Está na hora de entender como funciona o Brasil. Se é que funciona, né? Bora lá. É que funciona. Mesmo com eleições a cada dois anos, ainda tem muita gente que não sabe ou se confunde quem é quem e o que faz. Aí, na hora de votar, escolhe um com mais confiança e os outros meio que no chute, ou só vota no partido em geral. Todo mundo sabe muito bem quem é o presidente da república e que é bem importante. Mas basicamente só isso. Muitos nem sabem o que ele faz, o que pode ou não pode fazer. E muito menos o que os outros fazem. Inclusive, grandes partes dos brasileiros nem fazem ideia que os outros podem até ter mais poder que o próprio presidente. Dependendo da situação. Tem vezes que, mesmo se você colocar Jesus lá no Palácio do Planalto, que é onde o presidente trabalha, ele mesmo assim não vai conseguir fazer nada se não tiver um congresso que apoia. E acontece a mesma coisa se você colocar um demônio lá na presidência. Ou seja, se você gosta do presidente ou do candidato a presidente que tiver, é importante também prestar atenção no congresso. Porque eles podem ajudar a facilitar ou dificultar o trabalho do presidente. Ou se você não gosta do presidente ou dos candidatos, também tem que prestar atenção no congresso. Ainda mais, para eles não deixarem o presidente ou a presidente fazer besteira. Vamos ver como funciona. Sabemos que o Brasil é uma república. Isso também quer dizer que o país é uma democracia do tipo indireta. Diferente de democracia direta, onde a população toma todas as decisões do governo diretamente, democracias indiretas, a população escolhe pessoas que vão tomar essas decisões por ela. Direita é o que os próprios presidentes fazem, consoante ao governo. Governo somos nós, exemplo. Indireta é que as próprias pessoas dão ordem ao governo. Eu não sei se é isso. Eu entendi dessa maneira, pessoal. Mas caso esteja um pouco assim, deixe aqui nos comentários para eu poder perceber melhor. Essas pessoas são escolhidas através das eleições. E teoricamente, seguindo algumas regras, qualquer brasileiro ou brasileira pode se candidatar. Para se candidatar e ganhar eleições, As pessoas com ideias semelhantes se organizam para juntas terem as suas ideias representadas. Isso é um partido político. No Brasil, todo mundo que quiser se candidatar para qualquer cargo tem que entrar em algum partido. Esse partido tem que aceitar essa pessoa e lançar a sua candidatura. A maneira que escolhemos essas pessoas para nos representar, ou seja, a maneira que fazemos as eleições, depende do cargo. Tem alguns métodos de eleições diferentes. E eu tenho uma série inteira sobre vários tipos deles. Dá uma olhada na playlist depois. E aproveita, já se inscreve e curte este vídeo para ajudar que mais pessoas possam ver essas informações básicas antes delas irem nas urnas e escolher as próximas pessoas que vão nos representar. Tá bom. Uma vez escolhido, essas pessoas e partidos que ganharam a maior parte dos votos formam um governo. E lá eles vão tomar as decisões em nosso nome. Ou seja, todas as leis e ações que eles fazem, em teoria, são ações e leis que a maioria do povo concorda. Então, em teoria, o povo que dá poder para esse governo governar. Isso que é uma democracia, basicamente. Esse poder, ele é dividido em três partes aqui no Brasil, que provavelmente você já ouviu falar. E a família, assim, pelo visto, também dizem que no Brasil qualquer pessoa, qualquer sujeito, que é alguém pode concorrer para a candidatação do presidente ou para a candidatação presidencial. Enquanto aqui, cá, em Moçambique, não acontece dessa maneira. Isso é algo super triste, né? Aqui em Moçambique acontece de formas diferentes. Isso que é algo super triste. Aqui acontece de formas diferentes. Por quê? Porque aqui parece que os líderes já estão lá dentro, eles mesmos, os próprios. Por exemplo, o presidente atual, né? Ou o presidente Jacinto Nunes. Antes de o presidente Jacinto Nunes sair, já se sabe quem vai poder entrar. Eles já se escolheram entre eles. Apenas os cidadãos, é que cabe a ser mostrado que o novo presidente e tal, ainda vocês devem votar a ele. Enquanto já foi eleito, não só a gente confirmamos o que já foi escrito. Então, aqui funciona dessa maneira. a nossa presidência, a nossa candidatação para a presidencial. Que triste, né? Legislativo, executivo e judiciário. O poder legislativo, ele legisla. Ele escreve as leis que vivemos. Ele também define quanto que nós temos que pagar de imposto para o governo e quanto que esse governo vai poder gastar. O executivo, então, executa as leis. Legislativo. Ele elabora as leis. Um exemplo, um dos exemplos, né? Por exemplo, pagamento de imposto. Isso quer dizer que pagamento de imposto sai no legislativo. Fora isso também. Pagamento do quê mais? Pagamento de imposto. Imposto, é claro. Por exemplo, senha nos mercados e tudo mais. Então, está nessa fase legislativa. Nem sabia disso. Leis também. Por exemplo, neste mercado é proibido venda de verduras em baixo. Porque aqui em Moçambique isso é permitido. Venda de produtos em baixo. Então, quem elabora isso tudo é na aba de legislativo. Ok. Ele cuida da segurança, colhe esse dinheiro dos impostos e usa. O judiciário, ele vê essas leis, se elas estão sendo cumpridas certinhas e julga quem não as cumpre. Aliás, desses três, o judiciário, ele é um pouco diferente. As pessoas... Executiva. Bem dizer, executar. É bem dizer, executar algo que foi dito. Exemplo, os próprios presidentes dizer que não, a partir de hoje, ninguém mais vai ser na rua. É super triste, mas não, essa lei não vai vir. Mas ok, é meio assim. Os cidadãos devem cumprir. Porque foi dito. A gente devemos executar. Judiciário. Não sei bem o que é judiciário. Vamos ver. Lá, a população não escolhe como nos outros. Alguns fazem concursos e outros são escolhidos pelos políticos. Tem outro vídeo que eu também explico um pouquinho melhor sobre o judiciário. Dá uma olhada também. Como o Brasil é bem grande, para exercer esse poder, o país foi dividido também em três partes. O federal, os estados e os municípios. Então, cada um dos três poderes atua, muitas vezes separadamente, nesses três níveis. As pessoas escolhidas, que chamamos de políticos, então recebem cargos diferentes dependendo do poder e de qual nível elas estão. Vamos ver do menor para o maior. Então, o Brasil está dividido em três partes. Municípios, federal e estaduais. Eu quero saber cada parte. Por que município? Por que federal? Por que estaduais? Não sei, né? Vamos lá ver. O nível municipal são as cidades. Lá, o político escolhido no executivo se chama prefeito e no legislativo se chama vereador. Os vereadores traparam... Ah, executivo e legislativo. Uma coisa que eu tenho que entender. O que é municipal? Dá para entender. Na Câmara Municipal, o número de vereador depende do número da população daquela cidade. E lá, eles propõem leis para somente aquele município. Fiscalizam o prefeito e decidem como que o dinheiro do município deve ser usado. Todo vereador também tem pessoas que trabalham ajudando ele ou ela. Essas pessoas são chamadas de assessores. Já o prefeito trabalha em outro prédio, na prefeitura. Ele arrecada o dinheiro dos impostos municipais e, junto com o legislativo, decide como que vai usar. Ele gasta esse dinheiro bancando os serviços públicos, como educação, saúde, infraestrutura, segurança, etc. Para ajudar o trabalho nessas várias áreas, o prefeito também contrata algumas pessoas que são chamadas de secretários. Esses secretários vão administrar diferentes áreas em nome do prefeito, organizando uma secretaria. Quando você vota em um candidato a prefeito, você está basicamente votando no seu vice, que é aquela pessoa que vai substituir o prefeito, caso ele saia do cargo, ou caso ele viaje, e também toda a sua equipe de secretários. Votamos no prefeito e nos vereadores no mesmo ano, e eles cumprem um mandato de quatro anos, podendo ser reeleito depois. Subindo de nível, vamos para o estadual agora. Lá, o político escolhido para cuidar do poder executivo se chama governador. E do legislativo, os deputados estaduais. Atenção, não confunda com deputados federais. Deputado, governo, já, algo super diferente. No Brasil apenas são quatro anos, aqui em Moçambique aumentaram. São cinco anos de governança, né? Você deve apenas governar até cinco anos. Aumentaram, acho, neste ano mesmo, no início. Acabaram aumentando, por este contexto, o nosso presidente atual, Temar Joano, na sua mandante, como se chama. E é diferente. Já, já vamos falar desses outros aí. Bem, o que eles fazem no governo do estado é parecido com o do governo municipal, só que dessa vez se aplica para o estado inteiro. Os deputados estaduais trabalham na Assembleia Legislativa do estado. Fazem leis, fiscalizam o governador, etc. E o governador cobra e gasta esse dinheiro, faz projetos e chama secretários para ajudar a cuidar das várias áreas. Como falei, cada governador e Assembleia Legislativa cuida somente do seu estado. Você apenas vota no governador e deputado estadual, que vai trabalhar somente no seu estado. Subindo, então, para o último nível, o federal, que aplica no país inteiro. Lá é um pouco... Pessoal, uma dúvida que eu tenho. Por que, por exemplo, polícia de Rio de Janeiro, por exemplo, polícia de Rio de Janeiro não tem poder no Mato Grosso. Isso por quê? Porque no Brasil, polícia de outro estado nunca pode prender alguém no outro estado. Mesmo que seja polícia. É uma hora que eu não sabia que só você ser polícia é questão de você prender alguém que você vê que roubou ou fez alguma coisa. Isso é normal. Mas polícia de outro estado nunca vai poder fazer coisa no outro estado. Isso é muito triste, pô. O que é diferente? O legislativo é dividido em dois. A Câmara, dos deputados federais, e o Senado. É dividido assim porque, em teoria, a Câmara representa a população, e o Senado, os estados. Cada estado manda um número X de políticos para representar o estado para o país todo, lá na Câmara. Esse número de deputados é determinado de acordo com a população do estado. Estados mais populosos mandam mais deputados, enquanto aqueles menos, mandam menos. Por exemplo, São Paulo, que tem muita gente, envia 70 deputados, lá para a Câmara. Enquanto o Acre, que tem bem menos, envia 8. Mas, para evitar que os estados mais populosos mandem sem ligar para os estados menores, foi criado a segunda Câmara do Congresso, o Senado. Nele, todos os estados mandam o mesmo número de senadores para representar o seu estado para o país todo. Os senadores também servem um mandato de 8 anos, que é diferente de todos os outros que já falamos, que servem por 4 anos. Essas duas câmaras, juntas, formam o Congresso Nacional. O Congresso faz novas leis ou revisam as leis que já tem, fiscalizam o Poder Executivo, que é o presidente, e fazem o orçamento de tudo o que vai ser cobrado e gasto no país todo. Todas as leis que a Câmara dos Deputados Federais passar têm que também ser aprovadas no Senado. E vice-versa. Agora sim, chegamos no Executivo do nível federal. Pessoal, 8 anos na presidência. Hoje há um privilégio. Aqui em Moçambique, juro que não compara. Moçambique não chega neste ponto. Em Moçambique apenas tem uma coisa. Tudo funciona. Em geral, todo Moçambique apenas tem um Ministério de Educação, tem apenas um Ministro da Cultura, tem apenas um deputado, tem apenas um presidente. Todo Moçambique. E apenas uma pessoa que governa tudo. Já imaginou qual é o trabalho que eles têm? É super diferente. trabalha o famoso presidente da República. Ele ou ela que vai executar as leis passadas pelo Congresso para o país todo. Cobrar e gastar o dinheiro arrecadado no nível federal, cuidar do exército, relações internacionais e de áreas como saúde, educação, infraestrutura e etc. O presidente também contrata pessoas para ajudar no trabalho dessas diferentes áreas. Só que no nível federal essas pessoas são chamadas de ministros e eles trabalham no ministério. E esses são todos os políticos que nós elegemos. Algumas eleições acontecem separadas. Em um ano tem eleições federais e estaduais onde votamos para o presidente, senadores, deputado federal, governador e deputado estadual e dois anos depois temos as eleições municipais onde votamos no prefeito e os vereadores. Pois é, é bastante político. Então é mega importante a gente saber o que cada um faz. Normalmente, como eu falei, o brasileiro somente foca no presidente da República ou no prefeito, talvez até no governador. Mas os outros ele meio que esquece. Se você quer mudar o país, então primeiro tem que mudar o congresso. Não adianta só mudar o presidente. Ou a Assembleia Legislativa se você quer mudar o teu estado. Ou a Câmara Municipal se você quiser mudar a tua cidade, o teu município. Vamos pelo menos então começar a pensar ou ajudar os outros a considerar um pouco mais essas coisas antes de votar. E é isso que eu estou fazendo aqui. A minha missão com esses vídeos é ajudar mais pessoas a saberem dessas coisas e considerarem mais outros cargos também. Por isso que eu vou continuar com essa série e explicar o que cada um desses cargos faz. Para que serve o governador, deputado estadual, prefeito, etc. Se você também acredita nessa minha missão e quer participar, compartilha esse vídeo o máximo que puder, dá o like e não perca os próximos. Sério, gente. Tudo isso ajuda muito a fazer o vídeo mais a chave no YouTube. Ainda mais assuntos de política que o YouTube já tenta bloquear um pouquinho. Então, quem sabe que o Tom Ajuda a gente consegue fazer com que mais pessoas aprendam um pouco mais. Então, eu vou ficando por aqui. Vejo vocês no próximo vídeo. Até lá. O Brasil funciona de várias maneiras. Uma das maneiras é que o Brasil funciona de duas formas. Estaduais e municipais. Isto é que eu vi neste vídeo. Se você gostou desse vídeo e como eu gostei, já deixa o seu like, meu querido. Deixa o seu like. Subscreva-se no canal se não se inscreveu. Também não se esqueça de ativar o sininho das notificações. Já fizeste isso? Nos siga lá já nas nossas redes sociais. Já fizeste isso? Muito obrigado. Até à próxima.